Música Prefeitura de Itajaí, CREA, Centro de Referência de Assistência Social, deram início ontem a um evento de luta contra a violência e exploração sexual infantil. Palestras, teatro, teatro passeata, tudo para chamar a atenção. E conscientizar a população sobre a importância de denunciar. E amanhã, 16 de maio, é o dia do gari. Por isso, o MCA Notícias de hoje presta uma singela homenagem a esse profissional, muitas vezes tão pouco reconhecido e valorizado pela sociedade. E você vai ver ainda hoje os destaques do esporte com Sérgio Mota, os comentários de Joaquim Lacerda e as informações da previsão do tempo. Boa tarde, quarta-feira, 15 de maio. O MCA Notícias já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo Canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site, tvmca.com.br. Lembrando que se você quiser falar com a nossa equipe ou sugerir reportagens, é só ligar para a gente. O nosso telefone é 346-6106 ou então 9963-0718. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico, mcanoticias.com.br. Santa Catarina fechou o mês de abril com 4 milhões de veículos circulando pelo Estado. Alguns fatores, como a redução do imposto sobre produtos industrializados, pode ter influenciado no aumento da frota. O acréscimo no número de veículos em toda Santa Catarina, que hoje tem uma frota com mais de 4 milhões, representa quase 24 mil unidades a mais entre carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Mesmo com um alto imposto sobre o valor final dos automóveis, o brasileiro não poupa na hora de comprar. É sempre um segmento que é sempre dado muita atenção e temos financiamentos. Houve agora a redução do IPI já uns dois anos seguidos. Então isso faz com que há uma demanda maior por automóveis. E o nosso Estado não é diferente do Brasil. Está experimentando um crescimento muito grande. O mercado de automóveis corresponde a 7% do produto interno bruto de Santa Catarina. E em nível nacional, chega a 10%. O mês de abril no Estado encerrou com um crescimento acentuado de 17,27%, segundo dados da Fenabrave. O nosso país ficou muitos anos, e ainda é muitos anos, com a taxa de impostos muito elevada em cima do setor automobilístico. Nós temos aí produtos que vão até 50% do valor do automóvel, são impostos. Houve agora uma redução, na realidade, uma redução sobre o carro básico de 10 pontos percentuais. Isso é praticamente nada. Nós ainda temos 40% de impostos em cima do carro. Mas isso faz com que o mercado ande e se desenvolva e o país vá crescendo. A região do Vale do Itajaí apresentou aumento nas vendas de 17,98% em abril, quando comparado com o mês de março. Ao todo, foram vendidos 6.221 novos veículos. E essa notícia é para os motoristas de navegantes. A área azul voltou a funcionar na Avenida João Sacavei, no centro da cidade. O horário de funcionamento da zona azul é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Segundo informações da Navetran, as reivindicações foram da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Navegantes, que afirma que o comércio vem sendo prejudicado pela falta de vagas de estacionamento na via, já que muitos motoristas estacionam o carro no período da manhã e só voltam para retirá-los no fim do dia. E hoje, a partir das 2 horas da tarde, a Gerência Regional de Saúde, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde, apresenta para todos os gestores o desenho para implantação da rede de urgência e emergência da macro-região dos municípios da Foz do Rio Itajaí a Sul. A reunião vai ser no auditório da ANFRE e tem o objetivo de garantir a integralidade dos sistemas de saúde. O deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Volney Morastoni, já confirmou presença. Mais informações sobre este assunto, amanhã, aqui no MCA Notícias. E a APAI de Itajaí recebeu ontem dois contêineres doados pela Receita Federal. A carga veio dos Estados Unidos e foi doada porque ficou muito tempo parada na sede da Receita. Ou seja, a pessoa que enviou a mercadoria para o Brasil não foi retirar. Nas caixas tinham roupas usadas, sapatos e até miçangas para fazer bijuterias. A APAI informa que não haverá bazar dessas mercadorias. As roupas e produtos devem ser doados para famílias carentes da APAI de Itajaí. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com o Esporte News. E ainda no próximo bloco, como foi a Blitz Educar para a Diversidade, da Secretaria de Educação e Codetran em Itajaí. E tem também a abertura do evento sobre violência sexual infantil, que vai mobilizar Itajaí até o próximo sábado. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E tem ainda uma homenagem aos garis. Amanhã, 16 de maio, é o dia desse profissional, tão pouco valorizado e reconhecido, mas que desempenha uma função importante pelas cidades. É um instante só e a gente já volta. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, na capital. O tempo segue nublado, com poucas aberturas de sol. Agora, meio-dia e sete minutos.